E quem precisa passar pela MG 108 entre Durandê e Lajinha na Zona da Mata vai encontrar dificuldade. Bota na tela pra mim aí, ô Marcos Vernei. Olha aí! É que uma cratera se abriu na rodovia, impedindo a passagem de veículos. E a única rodovia que liga a Lajinha e em direção ao Muiuá Sul, ou também até pro litoral Capixaba, é essa rodovia 108. O trânsito está impedido nos dois sentidos. Então você que me acompanha aqui e conhece essa região ali na Zona da Mata, pessoal, você vai ter que procurar outra rodovia. Talvez a 2006, que corta ali, passando pelo lado de Realeza ali, distrito de Muiuá Sul. Mas quem passa pela 108, Durandê, Lajinha, não vai conseguir passar, porque está impedido nos dois sentidos. Olha aí a situação dessa rodovia 108.